Galera que curte o nosso canal aí, Vida na Chacra, é top! Se liga na dica de hoje, hein? Não jogue fora essa parte que sobra do pimentão. Dá pra fazer uma muda top demais da conta. E dá pra cultivar em vaso plástico e ter um pé de pimentão produtivo em casa. Então, bora pro nosso vídeo. Vamos começar o nosso vídeo aí. Vamos precisar de um vaso plástico desse daí pra estar fazendo a nossa sementeira. Os ovos aí eu só filmei porque achei bonito, não tem nada a ver com o nosso vídeo. Mas achei legal, filmei pra mostrar pra galera. Vamos lá pro que interessa então. Vamos estar colocando aí o esterco de galinha, né? Pra fazer a nossa sementeira, eu vou usar o esterco de galinha misturado com a serragem. Que é o que eu tenho aqui na chacra. Eu já jogo pó de serra aqui no galinheiro, aí já fica tudo misturado. Vamos estar usando. E essa quantidade aí é o suficiente. Aí chegou uma galinha aí pra poder dar uma bisbilhotada aí. Na hora que eu tava gravando o vídeo. Após isso, vamos misturar aí com um pouquinho de terra, nosso esterco. Vai ficar desse jeito aí. Após misturado, né? Vamos deixar bem cheinho assim. E o que vamos estar plantando hoje é o pimentão vermelho, o amarelo e o pimentão verde. É o que vamos estar plantando na nossa sementeira. Vamos dar aquela molhada. Que é pra poder umedecer bem, né? Essa terra aí. Após molharmos bem, vai ficar desse jeito aí, bem úmido. Vamos começar o nosso plantio então, né? Eu vou começar aqui pelo pimentão vermelho. Vamos estar fazendo esse furo aí pra poder colocar o pimentão. E o interessante é o seguinte, hein? Não precisa afundar muito. Vamos deixar a semente do jeito que tá ali, né? Ela vai ficar aparecendo daquele jeito, porque após colocarmos as sementes do jeito que tá aí na terra, vamos estar fazendo uma cobertura com areia, né? Pra cobrir essas sementes. Aí vai ficar desse jeito, ó. Depois que colocarmos as sementes. Né? Elas vão estar expostas assim. Mas em seguida a gente vai estar fazendo aquela cobertura com areia. Vamos colocar aí em torno de meio centímetro de areia, né? Meio centímetro é o suficiente pra tá cobrindo essas sementes. Só para que a semente não fique exposta. Após cobrirmos bem toda essa semente, vamos espalhar essa areia. E após espalhar, vai ficar desse jeito aí, ó. Cobriu tudo, né? Tampou toda a semente. Após fazer isso, vamos dar mais uma molhada. Vamos molhar mais um pouco, dar aquela umedecida, né? Na nossa sementeira. E pra poder manter essa umidade, o interessante é colocarmos um pedacinho de saco de estopa, né? Aí coloca um saco de estopa por cima. Vai estar mantendo aí essa umidade. E geralmente leva aí em torno de três semanas pra poder estar germinando essa semente. E a gente pode estar tirando as mudas quando elas atingirem aí dez centímetros de altura. Aí já podemos estar tirando e replantando nos vasos plásticos. Aí o tamanho do vaso aí fica de acordo com o que vocês escolherem, né? Eu como tinha esse vaso aí, não é tão grande, mas deu pra estar plantando esse pé de pimentão. E olha como que tá bonito. Já produziu. Já até colhemos alguns pimentões. Esse pimentão aí é do amarelo, né? Ele tá produzindo bem. Olha que pimentão bonito. Top demais da conta. Em pouco tempo a gente já tem um pé de pimentão produtivo em vaso plástico, né? Muitas das vezes a pessoa não tem espaço em casa pra poder estar plantando no chão. Dá pra fazer o cultivo no vaso plástico. Então você que gostou do nosso vídeo, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.